Você sabia que a URGS também tem cursos à distância? Pois é, são diversos cursos de graduação, especialização e extensão universitária oferecidos em diferentes unidades acadêmicas, além de uma série de cursos online de curta duração, abertos a todos os interessados, disponíveis em plataformas de ensino digitais. Esses cursos abrangem várias áreas do conhecimento e contam com o apoio da Secretaria de Educação à Distância, a SEAD, na sua realização. Você deve estar se perguntando, mas como faço para ingressar nesses cursos? Bom, isso depende do tipo de curso que você está interessado. Por exemplo, os cursos de graduação à distância se caracterizam por uma entrada única de alunos no início do curso. As vagas do curso são distribuídas por polos e eles possuem processos seletivos específicos, realizados pela Comissão Permanente de Seleção, a Copérce da URGS. Cada curso define o formato do processo seletivo a ser publicado na forma de edital. Pode ser uma prova de conhecimentos específicos, a nota do Enem, entre outras formas. Os cursos de especialização à distância também possuem processo de seleção específico, definido pelo próprio curso, com vagas para diferentes polos. De um modo geral, o processo seletivo envolve análise de currículo e, em alguns casos, entrevista e prova escrita. No caso dos cursos de extensão à distância, cada projeto possui seu processo de seleção. Geralmente, nos cursos de extensão, a seleção é feita por ordem de inscrição, caso haja vagas limitadas. Legal, né? Vale a pena ficar atento à oferta de cursos e aos seus processos seletivos. Agora, cabe lembrar que nem todos os cursos são 100% à distância. Os cursos de extensão EAD, por exemplo, podem ser realizados inteiramente à distância. Já os cursos de graduação e especialização à distância podem prever uma parte presencial nos polos. Nestes, a proporção de atividades presenciais e à distância é definida pelo projeto pedagógico do curso. As avaliações, por exemplo, são obrigatoriamente presenciais, mas é possível que ocorram também outras atividades nas quais a presença do aluno é imprescindível, como atividades práticas ou de campo, laboratórios, estágio, entre outras. É a segunda vez que falamos em polos. Você sabe o que são eles? Os polos são unidades de apoio ao desenvolvimento das atividades presenciais dos cursos à distância. Eles podem ser mantidos por um governo estadual ou municipal, ou ainda por uma instituição de ensino superior. A URGS mantém e é responsável por dois polos, o de Porto Alegre, localizado no Campos do Vale, e o de Imbé, localizado nas instalações do Centro de Estudos Costeiros, Liminológicos e Marinhos, o Seclimar. Informe-se se o seu município tem algum polo vinculado à UAB e quais cursos oferece, consultando o sistema da UAB no portal da CAPES. Ah, e você deve estar querendo saber se esses cursos são gratuitos, não? Depende. Os cursos de graduação à distância oferecidos pela URGS são gratuitos e, atualmente, são financiados pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil, da CAPES. Já a gratuidade dos cursos de especialização e extensão à distância depende do seu projeto. Aqueles apoiados pelo sistema UAB são gratuitos. E como faz para saber sobre a oferta de novos cursos? Você pode acompanhar as informações sobre novos cursos de graduação e especialização à distância no site da SEAD e nas nossas redes sociais. Para conhecer os cursos de extensão à distância pela URGS, consulte o catálogo de ações de extensão no site da Pró-Reitoria de Extensão. Além disso, você pode acessar a plataforma de cursos online da URGS, o Lumina. A plataforma oferece cursos online, abertos, gratuitos e de curta duração, com o objetivo de oportunizar a difusão do conhecimento para um número massivo de pessoas. Qualquer pessoa pode se inscrever na plataforma e iniciar imediatamente um curso de formação continuada. O gerenciamento do Lumina é de responsabilidade do Núcleo de Produção Multimídia para Educação, o NAPEAD, um dos setores da SEAD. Os cursos disponibilizados no Lumina contam com o atestado de conclusão para os participantes que obtiverem 60% de aproveitamento e são de caráter autoformativo. Ou seja, a princípio, não há mediação de um professor ou tutor e há flexibilidade para estudar onde e quando quiser. É possível que em alguns cursos haja mais interação, mas todos os cursos são projetados para acontecer independentes de mediação. Além de cursos online, a plataforma reúne arquivos de áudio produzidos por professores, alunos e técnicos administrativos de nossa universidade e demais parceiros, o Lumina Podcasts. Quer saber mais sobre os diversos cursos à distância oferecidos pela URGS? Acesse os sites da SEAD e do NAPEAD e nos acompanhe nas redes sociais. Acesse os sites da SEAD e do NAPEAD e nos acompanhe nas redes sociais.